Quais são os destaques e vantagens da Brooks UK? Primeiramente, nosso grupo educativo pertence a uma rede de colégios com presença global em vários países, como China, Índia, Rússia, Ucrânia, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. Em particular, a Brooks UK foi fundada em 1982 como Cherry Trees e o colégio foi adquirido pela Brooks em 2015. É um internato misto que oferece para os alunos internacionais cursos na série 6 a 10, que são equivalentes ao sexto ano do ensino fundamental até o primeiro ano do ensino médio no Brasil. A Brooks vai oferecer a série 11 em breve, que é equivalente ao segundo ano do ensino médio. Possui uma população de 110 alunos e, por ser uma escola pequena, oferece uma atenção maior para os estudantes e também um ambiente mais familiar. São 95% estudantes locais, então os alunos internacionais vão vivenciar o dia a dia com a maioria de alunos britânicos. Em relação à localização, a Brooks UK está muito bem localizada e próxima às cidades mais importantes da Inglaterra, como 36 minutos de Cambridge, 2 horas e 18 minutos de Oxford, 1 hora e 56 minutos de Londres e está situada em Suffolk, que é uma região muito agradável, de muita área verde e conhecida pela prática de equitação. Com relação aos destaques da Brooks UK, possui alojamento com quartos duplos ou triplos e banheiro privativo. O currículo de educação secundária da Inglaterra para as séries 10 e 11 e o currículo nacional para as séries 6 e 9. Também oferece uma excelente qualidade de professores, ótimo clima, localização estratégica. As turmas são pequenas, de 10 a 12 alunos. Os esportes são variados e, além disso, também tem escolas de equitação disponíveis para os estudantes a um pequeno custo adicional. O colégio também promove viagens ao exterior durante o período de férias. Inclusive, os alunos poderão conhecer os colégios da Brooks em outros países ou ficar viajando pela Europa. Por fim, oferecemos planos de pagamentos flexíveis para os pais dos estudantes.